Olá pessoal, eu sou o Felipe Proença, eu sou o Rafael Carvalho e junto com o Danilo Routes nós formamos a equipe do Sarapacast. O Sarapacast é um podcast e em cada episódio iremos receber pessoas, aonde iremos conversar sobre suas histórias e ter um bate-papo bem descontraído. Por isso, procure o nome das redes sociais do Sarapacast, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus conhecidos e venha acompanhar com a gente esse projeto que está nascer em nossa cidade. Acompanhe a Sarapacast, eu tenho a certeza que aqui nós teremos muitas histórias, informações e resenhas de alta qualidade.